Boa tarde, queridos irmãos. Boa tarde a todos. Estamos começando mais uma transmissão ao vivo do Ministério Sal da Terra. Que Deus possa abençoar a vida de cada um. Estamos no novo horário de verão. Adiante o teu relógio. Hoje eu quero trazer um momento de reflexão muito especial. Momento de reflexão muito poderoso. Eu estava conversando com o Senhor nessa madrugada e Deus me despertou para algo forte e premendo sobre o que está por vir. Só que ninguém dá crédito às pessoas que são usadas por Deus. Ninguém dá crédito naquilo que Deus quer falar para o teu povo. Mas vai chegar uma era, vai chegar uma época que todos vão plantar e vão ter que colher aquilo que não quer colher. Por que, queridos irmãos? Vamos entrar agora no momento de reflexão. A palavra de Deus diz em Apocalipse que o fim está próximo. Que grandes coisas irão acontecer sobre essa terra. Faltará comida, faltará emprego, faltará dinheiro. Muitos tentarão se suicidar, mas não morrerão. Muitos testarão fazer coisas, mas não acontecerá. Então, queridos irmãos, o que eu quero dizer com essa palavra do Apocalipse? O que eu quero dizer para você é o seguinte. Nós estamos muito apegados às coisas mundanas. Nós estamos muito apegados às coisas da terra. Nós estamos preocupados. Nós estamos preocupados com a eleição. Nós estamos preocupados com o que é o melhor para o planeta Terra. Estamos preocupados com o que é melhor para dar de comida para o teu filho. Estamos preocupados. Nós estamos preocupados no dia de hoje. Nós estamos preocupados no dia de hoje. Nós estamos preocupados com o amanhã, mas estamos esquecendo de preocupar o que vai acontecer lá na frente, lá no futuro. Muitos dizem que o futuro pertence a Deus. É verdade, pertence. Mas não adianta você só planejar o presente sem saber se você vai estar no futuro. Não adianta você planejar o... o seu presente agora sem saber se você vai estar no futuro. E tem muitos que estão vivendo agora e estão esquecendo de pensar no futuro. Porque o futuro é o seu filho. É a tua filha. Talvez você não vai estar presente no dia dele. Talvez você não vai ver o seu neto, os seus bineto, os seus tataraneto crescer. Porque talvez você vai ser puxado para descer a sepultura. Há muitas pessoas que estão preocupados. Estão preocupados com coisas que praticamente já vão passar por coisas que não vão fazer mais diferença em nossas vidas. E muitos estão esquecendo de preocupar. É com a sua salvação. É para onde vai a tua alma. É para onde vai o teu espírito. O que vai acontecer na vinda de Jesus. O que vai acontecer se o anticristo reinar sobre a terra. Quantos estão preocupados com isso? Nenhum está preocupado com isso. Ninguém está dando mais crédito à palavra de Deus. Mas quando chega a porcaria da eleição. Todo mundo fica preocupado. Todo mundo adora o presidente. Todo mundo apoia o deputado federal. Todo mundo apoia o deputado estadual. Todo mundo apoia os senadores. Mas ninguém apoia dar ouvido à palavra de Deus. Ninguém apoia dar ouvido ao filho de Deus que prega a palavra. Isso ninguém está nem aí. Corrupto. A gente fala que o pra nada dos ministérios são corruptos, bandido e ladrão. Mas pode ser sincero comigo e com você, povo de Deus. Os mais corruptos somos nós que não damos quebrilidade àquilo que fez o céu e a terra. Nós somos bandido porque nós destrói aquilo que Deus faz. Nós somos ladrão porque nós não damos ouvido à Bíblia Sagrada. Nós somos um filho de uma merda. Você sabe por que, queridos irmãos? Porque a palavra está sendo pronunciada. A palavra está sendo anunciada. Mas eu e você não damos crédito. Antes de você xingar um presidente. Antes de você xingar um deputado federal. Antes de você falar mal. Pensa o que você tem feito para Deus. Pensa como está a sua vida com Deus. Pensa como está o teu espírito com Deus. Antes de você querer predejar o teu próximo. Atire a primeira pedra àquele que não tem pecado. Atire a primeira pedra àquele que é santo. Se você é santo. Por que que você não está lá no lugar do Bolsonaro? Por que você não está lá no lugar do Temer? Por que você não está lá no lugar do... do... dos deputados lá? Se você é tão verdadeiro. Por que você sabe? Se você for lá, você também vai se juntar a eles. Você sabe o que que eu aprendo com a palavra de Deus? Você sabe o que que eu aprendo? Antes. Antes de eu falar do meu próximo. Eu tenho que saber como está a minha vida. se eu tenho pecado ou não. Antes de querer falar mal, eu tenho que ver se eu também sou igual a eles. Você sabe por que, queridos irmãos? Primeiro, você sabe por que que nós cristãos não entramos para a igreja, nós não entramos para a política? Primeiro, se nós entrarmos para a política, nós somos corrompidos. Segundo, nós pede a unção de Deus. Terceiro, a gente pergunta aonde vai a nossa alma depois que a gente entrar na eleição? Não. Aonde vai a nossa salvação? E qual porta que nós vamos entrar? A porta larga ou estreita? E aí? Eu vou recitar o nome aqui, tá? O pastor Max Feliciano. Fica bravo comigo, não. Depois que você entrou na política, Max Feliciano, cadê a unção de Deus na sua vida? Cadê a unção de Deus na sua vida? Ei, se fosse assim então, se fosse assim então, Isaías era para ser governador, Jeremias era para ser governador, Abacuque era para ser governador, Maliquias era para ser governador, Daniel era para ser governador, Jesus era para ser governador, Apóstolo Paulo era para ser governador, por que só na Bíblia só teve um governador que foi José? Por que que na Bíblia só teve um governador? Por que não teve mais governador para inspirar nós, que somos filhos de Deus, para ser governador também? Para ser presidente também? É uma vergonha, é uma vergonha a nossa vida espiritual, me perdoe falar porque eu estou no meio, é uma vergonha falar que eu sou filho de Deus, é uma vergonha de falar que eu carrego a Bíblia de baixo subaco, você sabe porquê? Para me carregar a Bíblia eu tenho que viver aquilo que está escrito na Bíblia. Segundo, eu tenho que ter testemunho. Terceiro, eu não pode julgar o meu próximo. Quarto, quarto, eu tenho que saber separar as coisas que é do mundo, as coisas que é do Espírito. Você sabe porquê que Deus mandou falar isso para o povo, para o mundo? É porque o seguinte, o mundo foi contaminado, a igreja está sendo contaminada, as pessoas estão sendo contaminadas e Deus está falando, se hoje eu enviasse o meu filho, o meu filho pródigo, aquele que deu a vida lá na cruz, enviado como um cordeiro santo ao matadouro, hoje o céu estaria vazio e o inferno estaria cheio, porque Deus está falando, ainda não encontrei aquele, aquele que eu não dissesse, esse é o meu segundo coração depois de Davi. Esse é o meu segundo coração depois de Davi. Até hoje, até hoje, desde aquele tempo de Davi, aquele tempo de Jesus, aquele tempo dos apóstolos de Jesus, do apóstolo Paulo, do apóstolo Estevão, de lá para cá, até hoje, Deus ainda está procurando. Quem será o meu segundo coração? Quem será aqueles que são os verdadeiros adoradores do reino do céu? Até hoje, Deus está procurando. Se Jesus voltasse hoje, pode ser sincero, ah, vou falar, Jeová, eu vou falar, Jesus, que comigo não tem essa, não. Se é para descer o cajado, Jesus, você está descendo em mim, então você desce no teu povo também. Ninguém ia para o reino celestial, ia todo mundo ser queimado no mundo que lava enxofre, que lava inferno. Todo mundo ia ser condenado ao tomento da dor lá no inferno. Ninguém ia subir para o céu. Você sabe por que, queridos irmãos? Porque na frente de Deus dá um de santo, mas por trás de Deus revela quem é. Você sabe o que eu aprendo com a palavra de Deus? Nada fica em oculto, nos olhos de todo ver, sempre é revelado. Ei, você sabe o que Deus está mandando falar? Rabá, cantou, ischarabá, decantou, ischarabá, decantou, ischarabá. Tudo que nós fazemos não vai ficar em oculto, escondido, não. Deus vai começar a falar. Deus vai começar a falar. Deus vai começar a revelar quem é quem. Deus vai começar a soltar quem é quem. Deus vai começar a mostrar quem é quem. Deus vai abrir o oculto, o escondido de cada um de nós. Então se prepara, porque a vinda do mestre está mais perto do que possamos imaginar. A vinda do mestre está tão próximo, porque para Deus chegar no ponto que está chegando, de revelar quem é o bretano, quem é o cicrano, quem é o fulano, é porque Jesus está mais próximo, é porque Deus está preocupado com a nossa salvação, porque ele sabe que nós não somos. Ele sabe que agora, nesse momento, nessa mesma hora que eu estou fazendo essa transmissão, eu e você não somos dignos de pisar no reino celestial. Eu e você não somos dignos de pisar no reino celestial. Agora eu fico perguntando, Senhor. Eu fico com dó das igrejas evangélicas. Eu fico com pena. Me perdoe, pastores grandes, conhecidos, que tem DVD, que era pobre, agora Deus exaltou. Eu fico com dó de vocês, você sabe por quê? Vocês misturam muitas coisas. Vocês misturam muitas coisas. Se fosse para o mundo melhorar, se fosse para o mundo ficar melhor, Deus já tinha feito isso há muito tempo. Se Deus quisesse colocar alguém digno dele, Deus já tinha colocado. Se Deus quisesse fazer algo, Deus já tinha feito há muito tempo, porque ele tem poder para fazer, ele tem poder para manifestar. Ele não falava com Moisés através da Sassá. Quando o profeta Isaías profetizou que o Messias ia vir à terra, que o povo não deu ouvido, que o povo começou a perseguir Isaías, que até de repente, o que era noite se tornou dia, e o que era sol, a nuvem se fechou, e de repente aquela nuvem abriu aquela grande voz. Ei, meu povo de Israel, eu sou o Senhor dos Exércitos, eis que uso. Ei, queridos. E aquele povo não começou a respeitar Isaías? Aquele povo não começou a ver Isaías como profeta de Deus? Aquele povo, a metade daquele povo não começou a se arrepender? Se Deus quisesse, no dia de hoje, ele tinha feito. Ele tinha feito. Então para de misturar as coisas. Se é para pregar, prega a palavra de Deus. Se é para viver, viva a palavra de Deus. Não mistura a palavra de Deus com coisa das trevas. Não mistura a treva com luz, não. Não mistura, não. Você sabe por quê? Porque você, você está dando, você está dando, você está abrindo caminho para o anticristo. Você, pastores das igrejas de evangelho, está abrindo caminho para o anticristo vir e perseguir a própria igreja evangélica. Porque a palavra de Deus fala, para nós ser perseguido, para nós sermos perseguido, nós temos que abrir o caminho para nós quiser ser perseguido. E no dia de hoje está acontecendo, irmão, o que está sendo escrito. Os próprios cristãos evangélicos estão chamando, vem anticristo, vem me perseguir, vem me enforcar, vem. Vem fazer eu negar Jesus. Se eu não negar Jesus, eu me mata. É hoje que está acontecendo as igrejas evangélicas. Está na hora de eu e você tomar vergonha na cara. Está na hora de eu e você parar de ser criança. Está na hora de eu e você parar de ser moleque. Está na hora de eu e você ter pensamento de gente grande. Ter pensamento de apóstolo Paulo. Ter pensamento de Pedro. Ter pensamento de Jesus. Ter pensamento de Abraão e começar a viver aquilo que Deus manda viver em santidade e em espírito. Porque ele perdoa os nossos pecados. Os nossos pecados são lançados ao mar do esquecimento. Então está na hora de nós fazer uma nova história em nossas vidas. Aonde vai a nossa alma depois da morte? Para onde vai a nossa alma? Ninguém para para pensar nisso. Ninguém está nem aí para isso. Mas naquele dia do juízo final, naquele grande dia que Jesus estiver com o seu livro da vida e começar a ler o teu livro da vida e de repente falar assim, apartai de mim, maldito, porque você não é digno de entrar no rei semelhante. Não adianta você irar. Não adianta você murmurar. Não adianta você estressar. Porque a palavra está sendo falada. Porque a palavra está sendo pregada. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz para o mundo. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz para a igreja. Quem tem ouvido, ouça aquilo que Deus e deixou na terra. As escrituras! Rabá decantou e charabá. Decantou e charabá. Debandou e charabá. Se quer ir para o inferno, vai sozinho. Mas não leva alguém com você não, criatura. Se você quer ir, que você quer ser queimado, vá sozinho. Mas deixa aquele que quer ir para o reino celestial. Rabá decantou e charabá. Decantou e charabá. Decantou e charabá. Se você não quer viver o reino celestial, então se prepara. Que o inferno te espera. Te espera. A sepultura te espera. Raça de vírbora. Raça de sepente. Rabá decantou e charabá. Decantou e charabá. Porque, queridos irmãos, vale mais ir para o reino celestial do que ir para o inferno. Recantou e charabá. Decantou e charabá. Decantou e charabá. Decantou e charabá. Oh, eu estou deixando de ver um futebol que está sendo transmitido agora. Eu estou deixando de ver um jogo porque... Olha, você sabe que a hora que eu ia acordar? Eu ia acordar 3 horas da manhã. Eu ia acordar 3 horas da tarde, 4 horas da tarde. Mas Deus me despertou. Deus me tirou do meu sono. Deus me tirou do profundo para mim vir aqui. Ele falou assim, ó. Agora você vai ser João Batista. Eu falei, quê? Senhores, vamos pedir minha cabeça. Não se preocupe. Se pedir sua cabeça hoje, eu sei o que você tem feito por mim. Eu te garanto. Eu falei, amém. Então, vamos lá. Então, vamos ser João Batista. Então, aquele que crama no deserto. Ei, até quando? Até quando eu e você vamos ser duas caras? Até quando eu e você? Na frente de Deus nós somos santos. Mas fora de Deus nós somos trevas. Até quando nós vamos ficar assim? Até quando? Jesus está próximo. O anticristo já está na terra. Já tem pessoas que estão assumindo. Deus vai colocar pessoas já para abrir caminho para o anticristo já vir reinando sobre a terra. Então, até quando nós vamos ficar sendo luz e treva ao mesmo tempo? Hein? Ou é luz ou não é luz? Ou é sim ou não? Não tem essa de dois mundos, não. Até quando? Até quando? Até quando? Hein? E Deus está perguntando. Aonde estão os meus verdadeiros adoradores que me adoram? Aonde estão os meus verdadeiros adoradores? Será que os verdadeiros adoradores de Deus são aqueles que adoram Bolsonaro? São aqueles que adoram o general Maurão? São aqueles que adoram esse Sérgio Moro? São aqueles que adoram o Lula? São aqueles que adoram o Fernando Haddad? São aqueles que adoram a Anastasia? Esses que são os verdadeiros adoradores de Deus? Deus está perguntando. Aonde estão os meus verdadeiros adoradores? Começa a adorar o Deus agora. Começa a adorar o Deus agora. Para de pensar em política. Por quê? Política não salva você. Política não leva você para o reino celestial. Bolsonaro não salva você. Quem salva? Foi aquele que foi enviado ao matadouro. Aquele que foi enviado como um cordeiro vivo. Como um sacrifício humano para tirar o nosso pecado. É aquele que você tem que adorar. É aquele que nós temos que dar a vida. Porque se eu e você estamos vivos hoje. Hoje, raça de serpente. É graça àquele homem que no dia subiu ao monte e estava chorando. Ele suava como sangue falando para o pai. Senhor, passa esse cálice. Pai, eu não quero ser crucificado naquela cruz. Pai, me tira disso. Mas Deus falava. Era preciso que você seja sacrificado, filho meu. Me diz. Me diz, raça de serpente. Que dia que Bolsonaro fez alguma coisa para você? Que dia que a política fez alguma coisa para você? Como Jesus fez? E chega a época de política. Chega a época de carnaval. Todo mundo esquece de Jesus. Ninguém lembra de Jesus. Só lembra de Jesus quando está na pior, quando está enfermo, quando está na desgraça, quando está na merda. Quando está vendo a morte vir buscar a tua alma para o inferno. Aí lembra de Jesus. Aí lembra de Jesus. Ei. Eu vou ter que falar. Deus manda falar. O tempo, o tempo de arrependimento vai acabar. O tempo de arrependimento vai acabar. Porque ele vai falar. Vai virar, virar verdade sobre a terra. Vai vir verdade justa sobre a terra. Quem tem ouvido, ouça o que Deus diz para o mundo. Para os seus filhos que quer ser salvo. Escuta o que Deus diz. Acabou mel. Acabou mel sobre as nossas cabeças. Acabou fel sobre as nossas vidas. Agora virá cajado. Agora virá. Meu Deus. Opa. Eu vou ter que falar. Eu vou falar. Virá palavras duras. Porque Jesus está próximo. Ai Deus. Vou ter que contar. Ei. Deus está mandando contar. Eu tive um sonho. Eu tive um sonho que eu vi um homem. Todo um homem de cabelo branco. Baba grande. Com furo na mão. Com furo nas pernas. Com a marca. Com a marca da coroa de espinho. Cheio de marca de... De... Como é que chama? Um chibatada dado pelo sacerdote. Aqui nem tinha dente por causa das bofetadas que levava na cara. E ele falava. Eu vim trazer paz. Eu sou aquele que veio salvar o meu povo que está ferido e oprimido. Que o meu pai descerá e buscará a amada igreja. Enquanto ele falava isso. Enquanto ele caminhava sobre a terra. Fazendo milagre. Fazendo prodígio. Fazendo as coisas. Fazendo isso. Deus me mostrava no sonho que tinha muito. Se curvava sobre ele. Achando que ele era o Messia. Muito dobrava e beijava os teus pés. Muito dava banho nele. Muitos pegavam os melhores óleos ungidos. Os melhores azeite. O melhor... Melhor uva para fazer vinho. E dava para essa pessoa que deu tolada como o Messias. O filho de Deus. Enquanto as igrejas adoravam a ele. Enquanto as igrejas buscavam a ele. O nosso Deus. Ele chorava. Ele chorava. Ele derramava lágrima. Enquanto ele derramava lágrima. A nuvem se enfechava. E descia uma tempestade sobre a terra. Uma chuva tão forte. Essa chuva que descia sobre a terra. Rabá, cantou e chorava. Representava o Deus vivo que estava chorando. Porque achava que o povo sabia quem era o verdadeiro Messias. Que o povo sabia quem era o verdadeiro filho de Deus. E Deus chorava porque o povo se rebelou contra ele. Como fez o Lúcifer naquele dia. Que o Lúcio descobriu que o Deus era o grandioso poder. E queria tomar o trono de Deus. E Deus chorava junto de Jesus Cristo. Que ainda não tinha vindo sobre a terra. E chorava junto com o Espírito Santo. O arcanjo Miguel e o anjo Gabriel falavam com Deus. Eu vou descer sobre a terra. E vou fazer. E vou descer como fogo. E aquele fogo vai levar aqueles que estão se rebelando contra ti. Senhor Deus dos exércitos. E você sabe o que Jesus fazia. Pai, tenha misericórdia do meu povo. Que o meu povo não sabe o que faz. Você sabe que Deus falava com Jesus. Segunda vez, filho meu. Você está me pedindo para me ter misericórdia. Dessa raça. Dessa víbora. Dessa serpente. Que não ora para mim. Que não me vê eu como Deus de Israel. Mas qualquer um que chega para falar do meu nome. Eles adoram. E assim Deus falava com Jesus. E Jesus falou então. Seja feito. O arcanjo Miguel. O anjo Gabriel. Seja feita a vontade do meu pai. Que é aquele que me enviou sobre a terra. Então o arcanjo Miguel. E o anjo Gabriel. O rabacantou. E xaraba. Deixeu na terra. Derramando lava. Derramando fogo. Queimando tudo que tinha para ser queimado. E de repente atrás do arcanjo Miguel. O anjo Gabriel. Vinha. Gafanhoto. Vinha. Aqueles bichinhos que comiam. A plantação da tua casa. A plantação. Daqueles que ficam na roça. Plantando arroz e feijão. Destrumatava todos os tipos de animais. Então Deus falava assim. Até quando eles vão ficar com o coração endurecido. E quando chegava na dispensa. Para fazer almoço para os teus filhos. Não tinha arroz. Não tinha feijão. Porque o anjo Gabriel. E o acanjo. E o acanjo. O anjo Gabriel. O acanjo Miguel. Na autorização do pai e filho. Na autorização do pai. Na autorização do filho. Na autorização do Espírito Santo. Ele deu permissão para que consoma tudo da vossa terra. Para que o povo veja que ele é Deus de Israel. E todos ali começaram a ver. Que aquele que estava sobre a terra. Não era o Deus vivo. Mas era o Messias. O anticristo sobre a terra. E percebeu que ele era o anticristo. E ali já era tarde demais. Porque a guerra já tinha começado sobre a terra. Esse foi o sonho que Deus me deu. Que você possa ficar com essas palavras do Senhor. Que você possa ficar com essa verdade de Deus. Se você der taxando lá o maluco lá brincando de ser crente. Eu não brinco de ser crente não. Cuidado o que você disse com o profeta. Porque hoje você está me perseguindo. Amanhã vai ser você que será perseguido. Então antes de você julgar o profeta de Deus. Antes de você me julgar. Lembre. Lembre-se. Que eu estou sendo guardado. Remido. E purificado pelo sangue do Cordeiro. Lembre que tem anjos me guardando. Lembre. Araba cantou. Ixi. Araba. Deus está mandando falar para não perseguir esse. Que ele está mandando falar com vocês. Araba. Cantou. Ixi. Araba. Lembre. Que ele está guardando a minha vida. A minha alma. Então antes de você julgar o profeta de Deus. Antes de você querer julgar a profecia de Deus. Pergunta a ele se foi ele que enviou. Araba. Meu Deus. Por que você está mandando falar isso? Meu Deus. Ah. Meu Deus. Não. Deus. Ai Senhor. Senhor que mandou. Araba. Cantou. Ixi. Araba. Então começa a adorar a Deus agora. Começa a louvar o nome do Senhor agora. Começa a glorificar o nome desse Deus todo. Da graça do Senhor. Quando você se levantou. Quando eu e você se levantando. O que nós fizemos? Será que eu e você adoramos o nome do Senhor? Será que nós agradecemos pela vida? Será que nós agradecemos pela saúde? Será que nós agradecemos pelos matimentos? Pela despensa? O que nós temos que comer? Será que nós fizemos isso? Ou nós fomos direto para a televisão? Ou nós fomos direto lá fora fazer fofoca? Contar a historinha? O que nós fez quando a gente se levantou no dia de hoje? Hoje é domingo. Hoje é domingo. Hoje é graça. Hoje é louvor. Hoje é a busca do poder do Espírito Santo. O que eu e você fez hoje quando a gente se levantamos? É, Deus. Você está... Agora, Deus. Agora é, meu filho. Agora está apertando. Está começando a apertar. Já estava apertado. Agora está indo. Está indo o ponto fraco. É. Eu não conheço vocês, mas Deus conhece. Para Deus está... Espetando na ferida. Porque Ele sabe o que vocês fizeram hoje de manhã quando acordaram. Será que nós fomos o verdadeiro adorador de Deus no dia de hoje quando a gente acordou? Deus manda falar que não. Foram poucos sobre a terra que me adoraram hoje de manhã. É triste demais, quer dizer. É triste demais. É triste demais. Posso ser sincero? Vou ser sincero. Não espiritualmente, mas criminalmente. Eu tenho pena. Eu tenho pena. Entre aspas. Eu tenho pena da humanidade. Posso ser sincero? A humanidade gosta de sofrer. A humanidade prefere sofrer do que aceitar o Messias como seu único exclusivo salvador. Dá pena isso. Na moral mesmo. Eu falo isso porque eu tenho a marca. Não queira carregar a marca da dor na sua pele como Jesus carregou naquela cruz, não. Aqui, posso ser sincero? Talvez era para a gente estar com aquela marca. Era para a gente estar com isso aqui tudo furado. Com a cabeça tudo inchada. Com os dentes tudo quebrados. Já pensou em você todo deformado andando na rua? Hein? Hein? Já pensou? Mas não. Jesus tomou as nossas dores. Jesus tomou a nossa enfermidade. Jesus tomou o nosso pecado. Para ele. Deixou a gente livre. Olha que rosto bonito. Você já olhou no espelho? Olha no espelho agora. Eu vou encerrar essa transmissão. Se você puder, olha no espelho. Se você puder ficar nu na frente do espelho, olha a perfeição que Deus te fez. Olha a sua pele. Olha o seu rosto. Olha o coração. Olha que perfeição que Deus fez. Agora imagina Jesus no terceiro dia, quando ele ressuscitou. Será que Jesus estava igual nós? Será que o corpo de Jesus, quando desceram ele daquela cruz, estava como nós? Perfeito? Sem uma marca? Sem uma mácula? Sem nada? Será que estava? Não. O corpo dele não estava igual nós, não. O corpo dele estava todo machucado, todo ferido, cheio de marca. E aí? E por que eu e você não damos crebelidade à palavra do Senhor? Por que eu e você não damos crédito ao Deus vivo? Por que eu e você não damos valor ao Deus vivo? Por que nós só lembramos de Deus quando estamos empregados? Quando é ameaçado de morte? Como vem um landrão e rouba a tua casa? É só assim que nós damos valor? É só nos dias ruins e nos dias bons? E nos dias gloriosos que Deus faz? E no dia das bênçãos? Será que nós damos valor a Deus? Será que nós lembramos a Deus? Você sabe o que eu lembro? Os dez reprosos que foram curados. Dez foram curados. Só um que voltou para agradecer Jesus. Você sabe que Jesus perguntou, aonde estão os outros nove? Aonde estão os outros nove que foram curados? Então, no dia de hoje, olha o que Jesus falou para aquele dez. Aquele homem que foi curado. Daqueles dez reproso, só um que voltou. A tua fé te salvou. Você sabe o que aconteceu? Ele foi salvo. Ele morreu, mas a alma dele subiu. E aqueles dez? E aqueles nove que não voltaram para agradecer Jesus? Estão lá no tormento da dor, gritando, Me tira daqui, me tira daqui, Senhor. Me tira daqui, Senhor. Não quero estar aqui. E Jesus fala, Maldito tu és não ter dado graça a mim, que sou o Filho de Deus. É isso que eu e você quer para nossas vidas? Jesus fala assim, Maldito é eu e você que não damos graça àquele que é o Filho de Deus. É isso que você quer ouvir? Então, se é isso que você quer, meu filho, Então, continua na vida que você está. Continua na redadice que você está. Continua andando na treva do jeito que você está. Continua adorando o carnaval, adorando o político do jeito que você está. Mas naquele grande dia, Ó, naquele grande dia, Não vem falar que não houve palavra de Deus, Porque houve palavra de Deus. Ó, ó, Deus falou agora há pouco, Nada vai ficar em oculto e escondido. Deus vai começar a mostrar quem é quem. Quem é cicrando, quem é bretando, quem é fulano. Então, cuidado, Para você não estar no meio desse que vai ser revelado o oculto e escondido. Que vai ser desmascarado diante de nosso Deus. Tá? Tá? Momento de reflexão. Hoje foi a revelação de Deus naquilo que Ele me deu. Revelação de Deus naquilo que me acordou. Você acha que eu ia acordar agora, meio dia? Fazer transmissão? Não ia não. Ó, Para quem foi dormir? Ó, Uma hora eu estava orando. Deitei. Quando foi três horas, Deus me despertou. Eu estava aqui de joelho dobrado, Aqui onde eu faço a transmissão ao vivo, E cramando, e cramando, 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 cramando. E falando assim com Deus. A minha mente estava no céu, Mas a minha boca estava assim, Sei, eu vou dormir. Me libero para me dormir. E Deus falando, Continua que eu tenho algo para te revelar. E eu querendo dormir, Deus não deixando. Fiquei das três até quatro e meia, Cinco horas da manhã, Para acordar meio dia. Aí o que acontece? Aí o que acontece? Esse sol está quente. A minha casa é de telha, Não tem laje, Não tem cobertura. Aí eu não consigo dormir à tarde, Chega mais à noite, Eu estou com dor de cabeça. Dor de cabeça, de sono. Mas eu sei que o Deus que eu sigo, É o Deus que não deixa acontecer nada comigo. Porque se Ele fez isso, É porque tinha algo para falar com o teu povo. Agora, Quem tem ouvido, Ouça o que o Espírito Santo diz. Quem não tem, Se prepara para o dia da condenação final. Encerro por aqui. Que Deus possa abençoar a tua vida. Obrigado pelo teu carinho. Obrigado pelo teu afeto. Que Deus possa abençoar o Ministério. Salda a Terra. Agradece pela tua audiência. Agradece pelo teu carinho. Agradece por tudo. Você que possa compartilhar, Compartilha esse vídeo. Compartilha essa transmissão ao vivo. Compartilha nos grupos. Compartilha nas páginas. Para que essa mensagem Chega a todas as pessoas. Que chega a todas as pessoas. Para ver se essas pessoas Tomam vergonha na cara. Para ver se essas pessoas Para de ser criança. Para de ser moleque. Para de ser infantil. E começa a ser adulto. Começa a ter mentalidade de adulto. Porque está na hora De nós levar as coisas de Deus a sério. Está na hora de nós levar as coisas de Deus a sério. Não é tempo mais de brincar. Não é tempo mais de querer ser duas caras. Não é tempo mais de nada disso. Agora é tempo De adorar o nome do Senhor. Agora é tempo de falar Eu sirvo aquele Que morreu na cruz. Eu não sirvo o homem. Eu não sirvo o pastor. Mas eu sirvo a Deus. Porque foi ele que nos chamou. Foi ele que nos escolheu Para estar no reino celestial. Onde não tem dor. Onde não tem morte. Onde não tem fome. Mas tem paz. A alegria. E união. E amor. É isso que a gente tem que começar a viver. Porque isso daqui vai acabar. Isso daqui vai ser destruído. Isso daqui. Se deixar vai sumir. Então. Que você possa ficar com a mensagem do Senhor. Que você possa ficar guardado pelo Senhor. Quem tem ouvido. Ouça o que Deus diz. Para o teu povo. Quem tem ouvido. Ouça o que Deus diz. Para a igreja. Quem tem ouvido. Ouça o que o Espírito Santo diz. A igreja. Quem tem ouvido. Ouça o que o Espírito Santo diz. Ao mundo. A humanidade. A auxílio de Deus. Agora. Se você quer tampar os seus ouvidos. E não quer ouvir. Ó. Tchau. Tchau. Tchau para você. Talvez. Eu não sei para onde vai a sua alma. Talvez sua alma pode ir para o inferno. Ou talvez sua alma pode ir. Não sei. Mas eu te garanto. O mundo celestial. É muito melhor do que o inferno. Se você não acredita em mim. Então pega Apocalipse. E começa a meditar Apocalipse. Do 1 ao 22. Ou do 1 ao 23. Apocalipse eu acho que tem 22 ou 23 capítulos. Agora eu não lembro. Então. Estuda. Do capítulo 1 ao 22 ou 23 capítulos. Tem Apocalipse. E depois você me fala. O que Apocalipse diz. Sobre o inferno e sobre o céu. Tá bom. Fica na paz. Que Deus te abençoe. Que Deus te ilumine. Momento de reflexão. Revelação de Deus. Fique com isso na sua cabeça. Tchau. Tchau.